Muito bem, está na hora do Claramente aqui no Vida e Saúde e você acompanha mais uma vez aqui a segunda edição do episódio especial de Claramente que você começou a ver na semana passada. Hoje o doutor César vai explorar um pouquinho do ambiente acadêmico e toda a ansiedade que pode existir ali. Eu te convido a acompanhar agora o nosso Claramente. Atualmente o Brasil possui cerca de 8 milhões de estudantes nas universidades do país. Crescemos ouvindo que o conhecimento nunca é demais, que estudar faz bem e que esse é um excelente investimento com um retorno inestimável. O que acontece quando os estudantes passam a adoecer? Existe uma preocupação crescente entre os educadores a respeito da saúde mental dos alunos. Um estudo da Organização Mundial da Saúde, através da Iniciativa Mundial de Pesquisa em Saúde Mental, apontou que 35% dos universitários de diversos países apresentavam sintomas de ansiedade ou depressão. O que fazer quando o que é bom se torna prejudicial? Hoje vamos conversar com a estudante Daniele. Ela vai compartilhar conosco como a rotina acadêmica impacta a saúde emocional. Muito bem, estou aqui com a Daniele, que é estudante de Psicologia no NASP, Centro Universitário de Ventil de São Paulo. Uma menina esforçada pelo que eu estou vendo, rala para chuchu para vender livros e pagar seus estudos. E a gente queria ter essa entrevista rápida com você. Como é que é a sua rotina acadêmica aqui dentro da universidade? Então, querendo ou não, todo estudante tem a rotina um pouquinho puxada. Geralmente, na faculdade de Psicologia tem muita coisa para ler, então são capítulos enormes, muito artigo. A gente tem que fazer também muito relatório, tem que fazer diário de aula, diário de extensão. Então, a gente lê muito e também escreve muito os relatórios. Então, acaba ficando muito puxado. Também tem sempre trabalho em grupo, então está sempre um movimento. E sem contar que a faculdade não é só ali as horinhas que a gente faz das 7 às 11. Tem a extensão, que a gente tem como se fosse uma supervisão da extensão na quinta-feira. E tem a intervenção, que aí já acontece um outro dia. Tem também o estágio, que a supervisão também é horário fora de aula. E também a intervenção já é mais outra coisa. Então, são várias atividades para poder concluir o curso. Não é só aquela momento que você está dentro da sala de aula, tem muita coisa para fazer. Quando você tem muita prova, tem trabalho para fazer, acadêmico, enfim, isso te atinge, te deixa muito ansiosa ou não? Como é que você fica? Sem querer, a gente acaba ficando ali muito sobrecarregado. Às vezes, nem é tanta coisa assim, mas só de você pensar, Nossa, eu tenho aquele trabalho, é aquele trabalho e é aquele. Às vezes, são três coisas, mas na sua cabeça é muito. E aí a gente acaba que fica cansado só de pensar. Então, você está ali lavando uma louça, está fazendo qualquer coisa, e aí fica ali, não, eu tenho que fazer aquele relatório, tenho que estudar para aquela prova. Então, a mente não fica em paz. Fica se desesperando por algo que ainda nem aconteceu. Às vezes, o trabalho tem um mês para entregar ainda, e você já está ali pensando. E fica preocupada. Tem aquela preocupação. Pelo fato de você, porque você falou que é interna aqui, né? E sua família mora, acho que mora e meia daqui. Então, como que essa questão de você ficar longe da família te afeta, não afeta, te deixa ansiosa ou com muita saudade? Como é que você lida com isso? Então, é um pouquinho difícil ficar longe da família, porque no ensino médio, no fundamental, sempre tem aquele apoio, né? E aí, você fez a lição de casa? Como é que foi a aula hoje? Às vezes, até contar de coisas que aconteceram na aula, ter alguém ali que se importa para ouvir, isso faz falta. Porque mesmo que a gente tenha os amigos, é diferente você contar para a sua mãe o que aconteceu. Ou, às vezes, você está nesse desespero, cheio de coisa para fazer. Você não tem ninguém ali para falar, não, calma, você é inteligente. Porque mãe tem muito disso, né? De dar aquele apoio moral. Então, isso, sem dúvidas, é uma das coisas que mais fazem falta de ficar longe da família, esse apoio moral. Então, aqui é você ou é você, né? Não tem a mãe para te incentivar, dar o colo e te apoiar. Ou até cobrar mesmo. Não tem, a gente tem que fazer porque precisa ser feito, né? Agora, você falou que fica ansiosa, porque tem muito trabalho, muita prova, muita atividade acadêmica. Mas quando você fica com esse tipo de estresse, seja por causa do estúdio, seja por causa de conseguir o dinheiro para pagar seus estúdios e tal, o que acontece com você? Você dorme mal, o apetite aumenta, o apetite diminui, você fica irritada. Como que o estresse atinge você, Daniele? É, sem dúvidas, é tudo isso que você falou, perde o sono, a gente deita e o sono não vem, você fica só pensando naquela quantidade de coisas, sei lá, no trabalho, se você vai alcançar os resultados para pagar o semestre. Então, tira o sono e no meu caso, você falou do apetite, daí eu fico zero. Você faz isso, faz aquilo, corre ali, corre para cá, acaba até esquecendo das refeições. Então, é aquela aflição, que até vejo, até que nas distrações, às vezes você esquece coisas básicas, esquece coisas simples, porque sua mente está a milhão com as coisas. Então, a mente fica acelerada, dificuldade para dormir, o apetite pode até cair, e isso é o que acontece quando você está com estresse. E outra, o apetite para a comida de verdade, porque no doce, quanto mais estresse, quanto mais difícil está por dentro, nossa, aí um chocolate parece que resolve, resolve ali na hora, né? É, porque dá uma bombada, né? O açúcar, ele dá uma bombada, né? Isso, dá aquele up. Tá bom, Daniele, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá? Sucesso nos estudos, Deus te abençoe aí. Amém! Quando pensamos em conhecimento, em geral, nossa mente se dirige para escolas, faculdades, universidades. Uma definição profunda de educação diz assim, o Criador da Humanidade, o Deus da Bíblia, requer que todos nós cultivemos nossas faculdades e atinjamos a mais alta capacidade possível para ser úteis, a fim de que realizemos um nobre trabalho para Deus e sejamos uma bênção para a humanidade. Isso está no livro maravilhoso chamado Fundamentos da Educação Cristã, página 89. Uma pesquisa realizada em 2022 com alunos do Ensino Fundamental e Médio do Estado de São Paulo, feito pela Datafolha em parceria com o Itaú Social, Fundação Le Mans e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, mostrou que 34% dos estudantes estão tendo dificuldades para controlar suas emoções. 18% estão tristes ou deprimidos e 24% dos jovens se sentem sobrecarregados. Na Rede Estadual de São Paulo, entre os estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e os da 3ª série do Ensino Médio, se verificou que 2 de cada 3 declararam ter sintomas de depressão e ansiedade, dificuldade de concentração, insônia por causa de preocupações, perda da confiança em si e sensação de esgotamento. Parte desses sintomas tem que ver com cobranças exageradas que os alunos fazem com eles mesmos, cobrança dos pais, professores e amigos, muitas provas, expectativa sombria quanto ao futuro, como medo de não conseguir emprego, mansiedade quanto a casar e ter filhos e ter que cuidar financeiramente da família. E o estresse mental do estudante também ocorre por abusos na família, seja verbal, emocional, sexual ou até físico. O grupo de estudos multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro analisou as respostas de mais de 400 mil alunos de todas as universidades federais do Brasil e de dois institutos federais de ensino superior. Eles descobriram que 83,5% dos estudantes relataram enfrentar dificuldades emocionais. Entre eles, 60% mencionaram sentir ansiedade, 42% sentiram desânimo e falta de vontade, 11% pensaram em morte e 8,5% tiveram pensamentos suicidas, sendo a maioria mulheres. Para prevenir doenças mentais nas crianças e jovens, é importante que na família de origem os pais tenham um bom equilíbrio emocional. Peçam ajuda a Deus e, se precisar, devem procurar educação psicológica, como numa terapia familiar, por exemplo, num curso de casais, num retiro de crescimento emocional e espiritual para homens e para mulheres, ou algo assim, para que possam educar bem seus filhos. Educar filhos envolve também colocar limites para eles. Ensinar seu filho e sua filha a cultivar uma fé religiosa ajuda na prevenção de atitudes delinquentes nele ou nela. Os pais não devem exigir coisas nem fáceis e nem difíceis demais dos seus filhos e adequar as exigências de acordo com a idade de cada filho. Filhos criados em lares ditatoriais poderão ter problemas emocionais no futuro semelhante aos filhos criados em lares liberais, onde os pais não os disciplinam adequadamente. Você que é estudante, procure equilibrar os estudos científicos com momentos de prática de atividades físicas, ao uso de alimentação natural e evitando aquilo que estressa seu cérebro como uso excessivo de telas, seja o celular, o tablet, computador ou TV. Não se envolva com videogames, especialmente os cheios de violência. Mesmo que seus pais não tenham educado bem você quanto ao respeito pela autoridade, cultive isso, tratando com gentileza seus professores e colegas. Não entre noite adentro estudando demais, especialmente não perca seu sono para ficar em redes sociais. O cérebro de jovens está em amadurecimento e para crescer bem, precisa de atividade física, atividade recreativa saudável, desenvolvimento educacional convencional, descanso, hidratação com água pura, bom sono e boas amizades. Ansiedade excessiva se manifesta por preocupação exagerada, dificuldades com memória e concentração, impaciência, crises agudas de ansiedade, insônia, tensão muscular, inquietude, uma sensação de aperto no peito ou um bolo na garganta. A ansiedade é uma resposta emocional diante do medo, da incerteza e do que ameaça o indivíduo. Foi para te ajudar a lidar com essa situação que adoece, entristece, que eu escrevi a revista Esperança Mente Feliz. Ela é de graça para você e toda a sua família. Peça agora pelo telefone operadora 12-21-27-3121 ou pelo WhatsApp DDD 12, operadora 12, 982-44-4449. Receba essa revista pelos correios sem custo nenhum. Que legal esse Claramente, né? Mais uma vez trazendo aqui para a gente luz nesse momento, nessa fase da vida onde os estudantes podem estar sobrecarregados. Doutor César, volta aqui na semana que vem. Você não pode perder o próximo episódio, então, do nosso Claramente. E agora está na hora do nosso Boletim de Saúde. Hoje com Sara Rabit. Como é que você está, Sara? Tudo bem? Tudo bem, Teru? Eu estou ótima. E eu tenho uma pergunta para você. Você tem algum filho ou filha aí que está de férias? Três. Os três estão? Os três de férias. Olha que hoje tem uma notícia especialmente para você que tem filhos em casa e para você aí também nesse período de férias escolares. Então, bora acompanhar o nosso Boletim de Saúde que está começando agora. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, nos últimos dois anos, aproximadamente 14 mil crianças e adolescentes foram hospitalizados no Sistema Único de Saúde devido queimaduras. Isso equivale a quase 20 internações por dia na faixa etária de 0 a 19 anos. A maioria dos casos graves que exigiram acompanhamento hospitalar foi observada especialmente entre crianças de 1 a 4 anos, com 6,4 mil internações em 2022 e 2023. Infelizmente, cerca de 700 crianças e adolescentes perderam suas vidas devido a queimaduras entre 2021 e 2022. Muitos acidentes com queimaduras podem ser evitados, especialmente entre crianças pequenas, onde os descuidos, como aquecer demais a água do banho ou manusear alimentos quentes, podem levar a sérias consequências. É muito importante que a vigilância seja constante pelos responsáveis, especialmente nos primeiros anos de vida, quando a curiosidade das crianças as expõe a diversos riscos. Embora as queimaduras possam ocorrer durante todo o ano, os meses de junho e julho são particularmente mais perigosos, devido às férias escolares e festividades juninas em todo o país, que incluem brincadeiras com fogueiras e fogos de artifício. Especialistas recomendam que, em caso de queimaduras térmicas causadas por contato com fogo, chamas ou líquidos superaquecidos, devem ser resfriadas imediatamente com água corrente fria por vários minutos e evitar o uso de qualquer substância na queimadura e também não deve estourar a bolha. Qualquer queimadura, seja de primeiro, segundo ou terceiro grau, requer avaliação hospitalar. Médicos e cientistas investigaram como os carboidratos simples afetam o fluxo gastroesofágico, condição que causa azia e outros sintomas. Os estudos sugerem que alimentos como massas refinadas e doces podem piorar o refluxo. Os pesquisadores dos Estados Unidos estudaram 98 pessoas de 47 a 72 anos por 9 semanas. Os resultados mostram que houve uma melhora significativa nos sintomas em todos os grupos que reduziram a ingestão de carboidratos, tanto totais quanto simples. O grupo que obteve os maiores benefícios foi o que seguiu uma dieta baixa em ambos os tipos de carboidratos. O refluxo é caracterizado pelo retorno involuntário do alimento após chegar no estômago e, se não tratado, aumenta o risco de câncer e outros problemas de saúde. Os especialistas alertam que cortar carboidratos da dieta não é recomendado sem orientação médica, pois os carboidratos são essenciais para a manutenção do nosso corpo. Caso você tenha algum desconforto com essa questão do refluxo, é indicado procurar o seu médico e verificar o tratamento mais adequado para você. Agora vamos à nossa notícia número 3 de hoje. Um estudo longo mostrou que se você come aos 40 anos, pode impactar diretamente na sua saúde aos 70. Pesquisadores de Harvard analisaram dados de mais de 100 mil pessoas desde 1986. Essa pesquisa revela que adotar uma alimentação saudável, rica em frutas, vegetais e grãos integrais tem até 84% mais chance de envelhecer de forma saudável, mantendo uma boa condição física e mental. O estudo mostrou ainda que pessoas que seguem uma dieta saudável desde cedo têm menos chance de ter doenças crônicas aos 70 anos. Isso não apenas aumenta a longevidade, mas também melhora a qualidade de vida, permitindo viver de fora independente e aproveitar a vida plenamente na velhice. Está boa, hein, Sarah? Com certeza, é impactante pensar que hoje o que eu como aos 25, o que você come aos 40 impacta quando a gente tiver 70 anos. É importantíssimo pensar desse jeito. Por isso aqui no Vida e Saúde a gente tem tentado trazer várias, várias opções para você em qualquer fase da vida comer bem e viver bem. Sarah, chega mais, chega mais porque a receita de hoje tem clima de férias também. Gostei do alerta que você fez aqui com relação aos riscos de queimadura. Pois é. Mas na cozinha supervisionada dá para fazer essa receita. Olha só, a gente vai ter cookies de cenoura e tem recheio nessa receita. Então, olha, quero convidar todo mundo para ficar aqui bem juntinho de mim. Da Sarah, você me acompanha, Sarah? Acompanho. Vamos fazer esse cookie que eu já estou curiosa, de cenoura super diferente. É, depois do intervalo aqui no Vida e Saúde. Tchau. 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 Tchau.